Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri período da manhã. Vendedora externa acima de 18 anos com ou sem experiência e também atendente de telemarketing com ou sem experiência, beleza? Pode montar para mim aqui, profissão. Lembrando que para você que se interessou em alguma dessas vagas que a NPTV está divulgando para você aqui, você tem que comparecer na Avenida Oliveira Mota, número 1110, com a sua carteira de trabalho RG e CPF, para fazer o pré-cadastro, certo? Ali na Agência do Trabalhador, no Cine, aqui de Santo Antônio na Platina e eles vão revelar para você qual a empresa que está precisando e vai direcionar o seu currículo. É só você ou deixar o currículo lá no Cine que eles direcionam os currículos para a empresa que está precisando de você, certo? Ou então você pode perguntar para eles lá, posso fazer esse cadastro e ir diretamente até a empresa para deixar o seu currículo. Lembrando que o seu currículo não pode faltar uma foto. Essa é a dica especial para você aqui da NPTV, beleza? Essas e outras notícias são as notícias Obrigado.